Música Música Nossa Música Eu ainda adoro, né? Adoro! Bom, isso é um voto! Eu vou ficar aqui com você Eu vou ficar aqui com você Essa parte nós não conhecemos muito Eu conheço a minha necessidade E da vida que vamos nos ver E chegando lá é necessário Falar com Deus Se você não quiser Mas talvez hoje em dia Você prefira Um lugar mais tranquilo Onde os casais troquem juras de amor A luz em belas E nada mais Eu vou ficar aqui com você Eu vou ficar aqui com você